Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro O Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro é um fone de ouvido Bluetooth que oferece qualidade de som excepcional em um design compacto e moderno. Com tecnologia Bluetooth 5.2, o emparelhamento com seu dispositivo é o mais rápido aqui da lista e fácil, além de oferecer uma conexão estável e confiável. Além disso, os fones possuem cancelamento de ruído ativo, o que ajuda a bloquear sons externos e proporcionar uma experiência de audição imersiva. O Redmi AirDots 3 possui também uma bateria de excelente duração, com até 6 horas de reprodução de música com uma única carga. Além disso, o estojo de carregamento portátil incluído oferece até 28 horas adicionais de uso, o tornando perfeito para o uso diário ou viagens. O fone de ouvido é leve e confortável, o tornando fácil de usar por longos períodos de tempo, e possui controles de toque intuitivos para gerenciar a reprodução de música e atender chamadas. No entanto, um ponto negativo do AirDots 3 Pro é que o cancelamento de ruído ativo pode não ser tão eficaz em bloquear certos tipos de ruído, como vozes humanas ou sons agudos. Além disso, alguns usuários relatam problemas com emparelhamento ou a desconexão ocasional durante o uso, embora esses problemas pareçam ser raros. No geral, o Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro é uma excelente opção para quem procura um fone de ouvido sem fio, verdadeiro, com qualidade, som excepcional e uma ampla gama de recursos a um preço acessível. Por isso, ele não podia ocupar outra posição no nosso ranking, se não o primeiríssimo lugar. O Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro é uma excelente opção para quem procura um fone de ouvido sem fone de ouvido sem fone de ouvido.